Estamos a poucos dias da Copa do Mundo. Para os jogadores deve ser um grande privilégio e uma honra receber a convocação para a seleção brasileira. Como o nosso canal é sobre os Juventus, nós vamos apresentar uma lista ainda mais seleta, a de jogadores que jogaram Copas do Mundo e que também jogaram no Juventus. Amigos do Mato Juventino, nós começamos a nossa lista com o Baltasar, o Cabecinha de Ouro. Ele foi um dos grandes ídolos da história do Corinthians, time que ele defendia, quando foi convocado para as Copas de 1950 e 1954. Em 1957, já veterano, o Baltasar veio jogar no Juventus aqui na Moca. O Meia Brandão era um jogador viril, um marcador viril, e um dos líderes do time conhecido como Máquina Juventina em 1932. Ele foi convocado para a Copa de 1938, quando defendia o Corinthians Clube no Córdoba por mais de 10 anos. O goleiro Félix foi revirado nas categorias de base do Juventus, onde atuou entre 1953 e 1955, mas ele se transferiu para a portuguesa antes de estrear como profissional. Em 1970, quando foi convocado para a seleção que ganhou o Tri no México, ele atuava pelo Fluminense. O atacante Hércules foi revelado pelo Juventus e integrava a Máquina Juventina também naquela fase pré-profissionalismo. Ele foi convocado para a Copa de 1938 na França, quando atuava pelo Fluminense. Silvio Santos, quando era garoto lá no Rio de Janeiro, ainda camelô, era torcedor do Fluminense e admirava o futebol do Hércules. Quando eu torcia pelo Fluminense, era Tim, era... eu não lembro mais, mas... O ponta-direita Julinho Botelho foi descoberto pelo Juventus quando atuava na Várzea, aqui em São Paulo. Após uma temporada no Clube da Moca, transferiu-se para a portuguesa, onde ele jogava quando foi convocado para a Copa de 1954. Depois ele passou pela Fiorentina e pelo Palmeiras, sendo ídolo nos dois clubes. Juvenal era um zagueiro titular da Copa de 50 pela seleção brasileira. Quando ele jogava no Flamengo, ele foi convocado. A sua passagem no Juventus foi curta. Ele estava atuando no Palmeiras e participou da excursão do Juventus à Europa em 1953. Depois, o Juvenal também jogou no futebol da Bahia. O polivalente Lima, antes de se tornar Coringa do Santos do Pelé, vestiu a camisa do Juventus entre 59 e 60. Naquela época, o seu técnico era o Bauer, que também foi membro da seleção brasileira vice-campeão do mundo em 50. O zagueiro Luizão foi revelado pelo Juventus, onde atuou nas categorias de base na época geridas pela empresa Euroexport, que logo o negociou. Ele era jogador do Benfica de Portugal quando foi convocado para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Outros zagueiros na nossa lista, agora o zagueiro lá do passado, o Machado. Arthur Machado, mais conhecido como Pé de Ferro, alcunha que ele ganhou pela sua virilidade também. Ele foi convocado para a Copa de 38, quando atuava no Fluminense. Mais um jogador do tricolor carioca nessa lista, que jogou na Copa da França. Em 1945, ele teve a rápida passagem pelo Juventus. O volante Paulinho, muito querido pelo torcedor do Corinthians, foi revelado pelo Juventus na Copa São Paulo de 2006. E depois ele jogou no Paek, como mantido pelo Pão de Açúcar, que era parceiro do Juventus na época. Ele foi convocado nas duas últimas Copas do Mundo. Em 2014, ele jogava pelo Tottenham. Em 2018, pelo Gonzo Evergrande da China. José Robles, o pinga, era atacante. Foi revelado nas categorias de base no Juventus e acabou fazendo sua carreira na portuguesa. Quando convocado para a Copa do Mundo de 54, ele estava jogando no Vasco. Ele retornou ao Juventus no final de sua carreira. E depois de pendurar as chuteiras, ele tornou-se técnico do Moleque Travesso. E como curiosidade, seu irmão, Arnaldo Robles, também foi jogador. Também revelado no Juventus. E atuou junto do irmão, usando o apelido de Pinga Segundo. O atacante Rodrigues, mais conhecido como Rodrigues Tatu, foi revelado no Ipiranga. E jogava no Fluminense quando disputou a Copa de 1950. Após a derrota por Uruguai, ele se transferiu para o Palmeiras. E depois atuou pelo Juventus em duas passagens. Entre 56 e 57. E em 1959. O folclórico volante Vampetta integrou a seleção brasileira do Penta em 2002 na Coreia e no Japão. Chegou a seleção graças às suas atuações no Corinthians, time que ele defendia na época. Em 2008, ele atuou no Juventus. Somando aqui na Moca mais histórias para o seu livro cheio de histórias retornadas verdadeiras. O atacante Viola era uma opção do banco de reservas do time que conquistou o Tetra nos Estados Unidos em 94. Na época, ele atuava no Corinthians, time que o revelou. Em 2006, o Viola chegou ao Juventus para formar o ataque no Paulistão ao lado do Wellington Paulista, revelação juventina. Em 2011, o diretor de futebol do Juventus, Paulo Sérgio, também campeão do Tetra na seleção em 94. Convidou o Viola para voltar para formar o time que jogou a Série A3 pelo Juventus. Mas isso não aconteceu. Bom pessoal, como vocês devem ter notado, a nossa lista basicamente é formada por atletas que chegaram ao Juventus já consagrados. E por talentos revelados na Rua Javari. Essa mescla de juventude e experiência sempre foi a marca do Juventus. E todos os jogadores de que falamos hoje, né, foram convocados antes ou depois de jogar no Juventus. Na semana que vem, nós vamos falar dos atletas que foram convocados enquanto eram jogadores do Juventus. Pois é, teve jogadores também da seleção brasileira que foram convocados enquanto jogavam no Juventus. Vamos ver quem eram eles no próximo vídeo, na semana que vem. A gente se encontra na próxima semana, então curta esse vídeo, compartilhe e um abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho